Olha, um bandido totalmente drogado, esse bandido faz parte de uma facção criminosa. Ele foi preso tentando assaltar duas pessoas na Santa Maria da Codipe. Olha o garoto aí, né? Menino, né? Um garotão, rapaz. Duas pessoas ele tentou assaltar na Santa Maria da Codipe, Zona Norte de Teresina. Ele estava com mais dois colegas de crime, mais dois comparsas, né? Os colegas fugiram e ele vai para a cadeia. Esse rapaz está descendo, um segundo, olha ali, tem um ali detido ali, ó. A gente vai pegar detalhes aqui da prisão deste outro rapaz aqui, está chegando na viatura. Esse indivíduo aqui fez um assalto, conseguiu levar três celulares, ele e mais dois. Aí a gente conseguiu pegar só esse, estamos levando aqui para a central, para os procedimentos de praxe. E ele aqui, de facção? Tudo três. É assim, comandante, né? É isso mesmo, é fazer o quê, né? Aqueles dois rapazes que saíram. São as vítimas. Qual foi o crime dele mesmo? Assalto, assalto à mão armada. O tipo arma que ele usou? Acho que simulacro. Eram três. Eram três. A gente conseguiu pegar só isso. E aí, usou alguma coisa? Está beleza? Hum, rapaz, está feio. Mas o jovem, chegando nessa situação, ó. E ele ainda faz questão de dizer que pertence a grupos aí denominados, né? Mas a polícia já conseguiu chegar até ele, os outros conseguiram escapar. Mas esse aqui já foi preso. As vítimas, como os senhores viram na imagem, já foram ali também prestar o boletim de ocorrência. Flagrantes que a gente traz aqui na TV Antina 10. Pertinho aí do que está acontecendo na realidade das ruas. E você vendo aqui. E você vendo aqui?